Eu cresci ouvindo que o futebol brasileiro era um dos melhores do mundo, porque você começava um campeonato com vários times podendo ser campeões, então você tinha ali realmente vários candidatos ao título e você não via isso nem em campeonato espanhol, você não via isso em campeonato inglês, você não via isso em campeonato alemão. Muito pelo contrário, esses campeonatos que são muito poderosos, eles sempre tinham uma equipe que se destacava e era muito favorita e acabava conquistando vários, no máximo duas, três ali brigando pelo título no campeonato brasileiro, você tinha 12 grandes, é a história dos 12 grandes, vamos botar o Atlético nessa lista também, porque é um clube que se colocou nessa posição de grande, então 13 clubes com muita força no futebol brasileiro. E conforme eu fui crescendo, conforme eu fui entendendo mais o jogo, eu percebi que isso era uma baita mentira, que a gente não tinha nada disso. No futebol brasileiro você também tinha ali 4, 5 times no máximo com capacidade de ser campeão e óbvio a maioria ali ia brigar por outras posições, ia brigar por sul-americana, ia brigar por libertadores, até mesmo brigar pra não cair. Só que o ano de 2023 ele tá diferente. O ano de 2023 ele é um ano de maior equilíbrio, não que a gente tenha 12 ou 13 candidatos pelo título brasileiro, acho que isso nunca vai acontecer, mas a gente tá falando de um campeonato brasileiro, até onde eu sei de um campeonato brasileiro de uma das edições com nível mais alto na história da competição e principalmente na história da competição de pontos corridos, onde você vê 3 times tecnicamente abaixo, Goiás, Curitiba e Cuiabá, de resto você vê muita potência em todas as equipes. Aí você tem equipes que não se esperava tanto e elas estão rendendo muito, como é o caso até mesmo do líder Botafogo, tem equipes que se esperava mais e elas ainda tem muita potência pra crescer na temporada, como é o caso, por exemplo, do Flamengo. O Atlético até agora no campeonato brasileiro já jogou contra Flamengo, já jogou contra Fluminense, já jogou contra o Atlético Mineiro, já enfrentou Goiás, já enfrentou Bragantino, equipes que podem ser colocadas ali como uma das piores da competição. Então eu acho que a gente já transitou em todos os níveis de adversário. E eu acho que o que a gente pode falar com toda propriedade do mundo é que a gente tá num campeonato brasileiro absurdamente difícil. A gente tá num campeonato brasileiro que, assim, pra mim já era o campeonato mais difícil do continente, mais difícil que Libertadores, mais difícil que Copa do Brasil. A gente tá falando de um campeonato de 38 rodadas. Naturalmente você tem ali um desafio muito grande de se manter na liderança o máximo de tempo possível ou pelo menos chegar na última rodada com chance de estar nessa liderança, né? Mas esse campeonato, ele torna o campeonato brasileiro não só um dos mais difíceis da América do Sul. Ele torna o campeonato brasileiro um dos mais difíceis do mundo. Não existe um campeonato onde você tá em tanto equilíbrio, pelo menos entre as principais ligas. E agora a gente vai enfrentar um Grêmio que, na teoria, é um time vindo de Série B, que, na teoria, é um time que a gente teria uma grande superioridade, que, na teoria, é um time que a gente teria até obrigação de ganhar. Falando de um time que tem 90% de aproveitamento em casa, pô, quando você pega um time vindo de Série B, que, na teoria, é um time mais fraco, a tendência é que você ganha. Mas esse 90% de aproveitamento na casa do Atlético, nesse momento, se torna apenas um bom indício. Um indício positivo, um indício que o time, ele se sente realmente mais confortável e consegue se comportar de maneira mais equilibrada na Arena da Baixada. Porque não dá pra garantir nada. A gente fala de um Grêmio que vem de uma bela vitória num clássico difícil contra o Internacional. E lembrando, Internacional, que é o atual vice-campeão brasileiro. Então a gente não tá falando de qualquer time. E o Grêmio vem confiante. O Grêmio vem com desfalques importantes, claro, sem Bitelos, sem Soares, sem Carvalho, sem Kahneman. Mas não deixa de ser um time competitivo. Deve ter uma postura um pouco mais defensiva, jogando com três zagueiros, mas tem suas armas, né? Tem Vila Sante, tem Cristaldo, tem Vina, tem Galdino, tem... Enfim, jogadores que podem levar problemas ao Atlético. Mas o meu ponto é mais falando sobre o Atlético do que qualquer coisa. Porque a gente sabe que esse Atlético funciona muito na base da motivação, né? É um Atlético que até, de certa forma, por não ser tão bem treinado pelo Paulo Turra, ele precisa que o anímico dos jogadores esteja voando. O Atlético, ele não compete quando ele não tá no seu maior... Quando ele não está no seu maior nível de concentração. O Atlético, ele precisa tá concentrado. O Atlético, ele precisa tá muito competitivo pra ser uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro, que a gente sabe que pode ser. E esse jogo contra o Grêmio, a gente vai ter um bom público na Arena da Baixada, pelo menos o número de check-ins até agora tá muito bom. E o Atlético, ele tem um desafio claro. Que é voltar a estar no G4 do Campeonato Brasileiro. E assim, se essa comissão técnica não tem capacidade de mostrar pra esses jogadores que estar no G4 do Campeonato Brasileiro é um feito pra se ter muita motivação, eu não sei o que é que essa comissão técnica vai conseguir fazer na hora de motivar esses caras, na hora de potencializar o anímico desses caras. porque isso deveria ser o suficiente, olhar pro Campeonato Brasileiro e falar cara, a gente pode tá entre os melhores. E aquilo, é um campeonato de acúmulo de pontuação. É um campeonato de acúmulo de vitórias, de acúmulo de empate. Pra chegar na reta final e você entender que você tem condição. E pro Atlético chegar numa reta final e entender que tem condição de brilhar por coisa grande, ele precisa, ao longo dessa trajetória, acumular principalmente vitórias. E você não tem a oportunidade de todo dia enfrentar um time desfalcado como a gente vai enfrentar esse Grêmio. A gente vai enfrentar um Grêmio sem suas principais peças. A gente poderia jogar contra Luizito Soares, cara. Imagina como seria legal o confronto Vitor Rocha e Luizito Soares. Pois é. Mas a gente vai jogar contra esse cara. Então, assim, espero que a postura não seja covarde. Espero que seja um Atlético que busque a vitória desde um primeiro momento. E é por isso que eu trago uma odd interessante aqui pra vocês. Até agora a gente não sabe qual vai ser a formação do Atlético. Mas sabendo que o Atlético pode não ter teréns em campo, naturalmente o Christian é um cara mais avançado. Se o Christian tiver duas ou mais finalizações, o KTO tá te pagando 3,55 o valor investido. Então, acho que é uma oportunidade muito boa, sabe? O Christian vem sendo uma peça muito importante no time do Atlético. Cada vez mais próximo de Vitor Rocha, cada vez mais próximo de Pablo, cada vez mais próximo de Canob. Vem sendo um dos destaques, vem num momento muito positivo também. Então, acho que vale a aposta, sabe? Essa é a minha dica. E, óbvio, lembra de usar o código 3 pontos pra ganhar 20% de free bet quando você for botar lá o seu dinheiro. Mas voltando a falar aqui sobre o Atlético, cara. E esse jogo contra o Grêmio e essa oportunidade de voltar pro G4. Eu acho que é isso, cara. É saber o potencial da equipe. É saber que a gente tá entre as melhores equipes do futebol brasileiro. Mas isso não garante a gente no G4 do futebol brasileiro. Isso não garante a gente no G4 do campeonato brasileiro. Óbvio que a gente tem orgulho da equipe que a gente tem. E a gente sabe o potencial dessa equipe. Mas é uma equipe que ela precisa fazer por onde? Ela precisa correr muito. E lembrando, né? A gente tá no ano 99 da história do Clube Atlético Paranaense. A gente tá num ano que antecede o Centenário. E assim, estar fora de uma Libertadores no Centenário é algo que o Atlético não pode abrir mão de jeito nenhum. Então o Atlético tem um compromisso com a sua história. O Atlético tem um compromisso com o seu presidente, que é o maior personagem da história do Clube. Que é estar na Libertadores em 2024. E pra isso, o Campeonato Brasileiro ainda é o caminho mais seguro. A gente não tem garantia nenhuma de título nas Copas. Mas, pelo contrário, muita gente querendo ser campeão da Copa do Brasil. Muita gente querendo ser campeão da Libertadores. Então estar pelo menos no G6 do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, é fundamental. É fundamental. E repito, em respeito à história do Clube, em respeito ao Maricelso Petralho. E pra isso, acho que tem que ser um Atlético mais agressivo. Pra isso, tem que ser um Atlético mais propositivo. E pra isso, tem que ser um Atlético que luta por cada bola. Como foi contra o Flamengo, como foi contra a Inter, como foi até contra o Atlético Mineiro. O jogo contra o Atlético Mineiro, onde a gente toma virada, não é um jogo que o Atlético luta pouco. Nem um jogo que o Atlético se comporta mal. A gente pode reclamar, e eu acho que é com todo o direito do mundo, de reclamar da postura que a comissão técnica optou pro Atlético. Mas em relação à postura dos jogadores, esse elenco do Atlético sempre foi um elenco que lutou muito. Óbvio, nem sempre orientado da forma que deveria ser. Mas luta, garra, disposição, nunca faltou. Ganhando do Grêmio, provavelmente a gente volta a ter uma colocação de mais destaque na última rodada. Era uma excelente oportunidade de subir em alguns degraus, e a gente acabou perdendo pro Bragantino, no jogo onde a gente competiu muito pouco. E nessa balança de competitividade, nessa expectativa de competitividade, o Atlético não pode ficar tantas rodadas sem dar respostas. Derrota contra o Bragantino foi dura, derrota contra o Atlético Mineiro foi pior ainda. Então tá na hora do Atlético voltar a dar uma resposta em grau de competitividade. Como eu falei, contra o Galo foi até bom, mas não foi capaz de trazer a vitória. Mas também questão de resultado, olhando pra sequência que a gente vai ter, né? Meio de semana a gente já tem um jogo muito difícil contra o Botafogo, no Nilton Santos. E assim, vindo de uma vitória, é muito mais fácil da gente ver um Atlético competindo, pensando na confiança da equipe. Então, assim, a expectativa é vencer pra atrair vitória. Vitória, atrair vitória. Acho que a gente nunca pode esquecer disso. E vencendo o Grêmio, a gente volta a uma posição que a gente tem que ter como uma prioridade ao longo do campeonato. E dentro dessa lista de prioridades que o Atlético tem, não só ao longo do campeonato, mas ao longo da temporada, é, repito, voltar pra Libertadores tem que ser uma delas. Mas acho que a gente poderia rasurar e escrever, bregar alto no Campeonato Brasileiro, é uma delas. Porque, assim, vai que o Campeonato Brasileiro de tanto equilíbrio, ele chega nas últimas rodadas com uma indefinição muito grande. Uma disparada do Atlético não pode ser suficiente pra botar o Atlético numa posição de mais destaque, numa posição de mais brego. É basicamente isso que a gente espera, é basicamente isso que a gente busca. O Atlético tem direito e deve sonhar alto sempre, não só nas Copas. É se limitar muito a acreditar que esse time pode sonhar alto só nas Copas. Pode sonhar alto no Campeonato Brasileiro, e vou te dizer mais, deve sonhar alto no Campeonato Brasileiro. É uma competição longa, é uma competição difícil, é uma competição equilibrada, mas é uma competição que tem que trazer o melhor do time do Atlético. O time do Atlético, ele tem que olhar pro Campeonato Brasileiro e acreditar que é a competição que ele pode se destacar também, que ele pode aparecer bem também, e que ele pode deixar o máximo de si. Quando o Atlético deixa o máximo de si, as coisas costumam acontecer ao nosso favor.